Olá a todos! Hoje vamos falar de como transmitir informação quantitativa. Mas vamos começar com uma pergunta. Qual é a melhor forma de descrever a forma como um cavalo corre? Qual é a forma mais eficiente de transmitir esta informação? Vamos tentar apenas com palavras. Ora bem, o cavalo faz força com as pernas de trás, para que as pernas da frente subam. Depois, à medida que o cavalo avança, ambos os cascos acabam por ficar no ar. Bem, isto se o cavalo for a galope. No fundo, é como uma série de saltos. Na verdade, esta descrição não é nada clara. Pelo menos, não é nada clara quando comparada com esta imagem de um cavalo a galope. Muitas vezes, a forma mais eficiente de comunicar uma determinada ideia ou informação é representar essa informação de forma visual. E é por isso que neste vídeo vamos também falar de gráficos. Este vídeo, de facto, não é sobre cavalos. Peço desculpa se vos dei a impressão errada. Mas, de facto, o título deste vídeo é Como transmitir informação quantitativa. Quem foi induzido em erro, eu peço desculpa. Bom, os gráficos são uma das formas que nós temos para representar dados de forma visual. É, no fundo, informação que conseguimos ver. O que ajuda muito na sua compreensão. Mas a questão é, porquê representar a informação de forma visual? Porquê usar um gráfico? Bem, ao representar uma ideia de forma visual, podemos tornar a nossa mensagem mais forte. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que a junta de freguesia está a organizar, na minha rua, uma venda de bolos para angariar fundos para, não sei, para o carnaval. Vamos supor que é para o carnaval. Agora, vamos supor que alguns dos meus vizinhos têm alergias. Por isso, vamos ter de fazer uma carta para a junta de freguesia para pedir que os bolos que vão estar à venda não tenham amendoins e outros ingredientes alergénicos. Para que toda a vizinhança possa participar sem receios de ter uma crise de alergia. Isto aqui é suposto ser um amendoim. Percebi agora que parece mais um biscoito de cão. Bem, vamos supor que é um amendoim. Agora, já sabemos que, se queremos que a carta tenha toda a informação, é importante deixar claro todos os dados. Pelo que, quando escrevemos esta carta, vamos tentar suportar os nossos argumentos com um gráfico. Aqui está o texto da carta que vamos escrever para a junta de freguesia. Caros senhores, estou a escrever esta carta para pedir que não sejam usados amendoins e outros ingredientes alergénicos nos produtos que vão estar à venda no carnaval. Mais de um quinto dos residentes inquiridos disseram ter algum tipo de alergia, como pode ver no gráfico seguinte. Se queremos ter a participação de todos os residentes, temos de garantir que os produtos à venda não vão mandar ninguém para o hospital. Cumprimentos, Rogério. E agora vamos dar uma vista de olhos no tal gráfico que vamos juntar ao texto da carta. Estes valores foram inventados para um problema imaginário. Bem, mas vamos supor que inquirimos 50 dos habitantes. 40 deles disseram que não tinham alergias, mas 10 deles disseram que tinham. Podemos então considerar estas barras onde consideramos vários tipos de alergia. Uma pessoa é alérgica a morangos. Duas pessoas são alérgicas a amendoins. Quatro pessoas são alérgicas a frutos secos. E finalmente, três pessoas têm alergias várias a alimentos. Esta primeira barra representa todas as pessoas que não têm alergia. São as tais 40 pessoas. Mas também podemos representar estes dados de forma diferente. Aqui temos um gráfico circular que também mostra a proporção de pessoas com alergia. No fundo, é uma forma diferente visualizar os mesmos dados. Como podemos ver, 20% dos inquiridos têm algum tipo de alergias. Isso é claro nos gráficos. Por outro lado, deixámos bem claro no nosso texto que estes casos de alergia são bastante sérios. Se uma pessoa alérgica comer, por exemplo, um amendoim, pode ter de ir parar às urgências dos hospitais. Se os membros da junta de freguesia só olhassem para o gráfico, podiam pensar, bem, não é assim tanta gente alérgica. Desta forma, o gráfico combinado com o texto acaba por deixar bem claro o nosso ponto e a importância de não incluir ingredientes que possam causar alergias nos bolos que vão estar à venda. Por outro lado, o gráfico contém alguma informação mais detalhada, que não está no texto da nossa carta, nomeadamente a discriminação dos dados por tipos de alergia. Talvez a junta de freguesia decida que uma única pessoa com alergia a morangos não é razão suficiente para excluir os morangos dos bolos, dado que os morangos são fáceis de identificar e, portanto, essas pessoas podem evitar estes bolos. Este tipo de informação visual dada pelo gráfico permite que os membros da junta de freguesia entendam melhor o nosso pedido. O texto acompanhado de um gráfico torna mais eficiente a comunicação da mensagem que pretendemos transmitir. Ajuda a passar uma ideia complicada, a de que os amendoins e outros ingredientes alergénicos podem colocar em risco alguns dos moradores pelo que não devem ser usados. Por outro lado, quando somos nós os leitores, devemos sempre dar atenção a tudo o que está nos documentos, texto e gráficos. O texto ajuda a entender os gráficos e vice-versa. Gráficos e texto ficam bem juntos porque se complementam. É mais ou menos como chocolate e gelado. Bem, e se gostarem de gelados e chocolates? Mas acho que deu para entender o que quer dizer.